E aqui você também ajuda a produzir o Café com TV. Tem sugestão de matéria? Pode entrar em contato nas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp da nossa produção, 35998026646. Vamos falar então de uma outra cultura muito importante no agronegócio, o milho. Grazi, o manejo correto dessa cultura pode evitar doença e, claro, aumentar a produtividade. Olá, a nossa equipe está hoje em Nepomuceno. O Rodrigo, ele é feirante, ele mexe com café, com tomate, com ovos e também com milho. A bora tá bonita aqui, hein, Rodrigo? Tá. Até eu fui lá no Ronaldo e ele me indicou esse milho da Pioneer, falou que tinha alta produção. Até eu comprei e não acreditei muito, não, porque eu vinha plantando variedade, que eles me falavam que era alta produção, não produzia. Mas esse eu recomendo. E a produção? Eu acho que vai passar a cada dos 300. Só água aqui. E agora eu estou aqui com o PC, engenheiro agrônomo da Agro PC. O Rodrigo tá bem satisfeito aqui, hein? Então, a gente observa, né, um padrão de espiga, né, muito grande. Vai dar uma alta produtividade. Aqui é um hectare e meio e ele tá esperando em torno aqui de 300 sacas. Pelo padrão que a gente vê das espigas, com certeza ele vai chegar próximo disso. É uma lavoura aqui que dá em torno de 180, 200 sacos por hectare. A característica desse híbrido, o que que é? É o híbrido que ele atende muito bem o pequeno e o médio produtor, né? É o Pioneer 4285, né? É na versão Leptra. O que que é a versão Leptra? Ela reúne quatro transgenias aí, três pra lagartas e uma pra resistência a glifosato. Então, o que que a gente observa? Ele não teve problema de lagartas, né? A alta sanidade, tanto de como, raiz e folha, né, foi um período seco, ele ainda teve vigor e tá com uma boa projeção. Outra característica desse híbrido, o 4285, é o sistema radicular e um bom como. Esses dois fatores permitem o produtor uma colheita um pouquinho mais tardia. Então, ele não tem problema de tombamento, né? Porque é devido ao sistema radicular bem vigoroso e o como, bem sadio, né? Aliado também a uma alta qualidade de grãos. É um híbrido que a gente chama de dupla pitidão. Pelo porte dele, ele dá um bom rendimento de massa, né, pra silagem. E pelo padrão de espiga que a gente tá observando aqui, uma alta produção de grãos com alta qualidade. Porque é um híbrido que também tem uma alta qualidade de grãos. Ele não dá pouco grão ardido, que a gente chama, né? Então, associado a esses fatores todos, né? Bom como, boa raiz, sanidade foliar, um bom padrão de espiga, dupla pitidão. Tanto a silagem como o grão e o resultado é esse aqui. Mesmo uma seca, como ele falou, em relação ao que ele vinha plantando, ele tá esperando uma expectativa de produzir o dobro. E o produtor que quiser investir neste híbrido na próxima safra, o que ele pode fazer? Sim, nós somos representantes da Piorer. Qualquer uma das lojas da Giagro, né, ele vai encontrar esse híbrido. E a orientação de como plantar, a quantidade de semente e uma recomendação de adubo, né? Pra ter, com certeza, uma bela lavoura, como a gente tá vendo aqui agora. Então é isso, o PC já deu as dicas. Rodrigo, tá satisfeito aqui, né? Tô muito satisfeito com a produção aqui. Eu recomendo esse milho. Lucro certo. Certo, isso é certo, o lucro. Então, muito obrigada por ter recebido a gente aqui na sua propriedade. Na semana que vem, tem mais dicas da Giagro. Até lá!